Oiii pessoal daqui é o Martinez para mais um vídeo Bem pessoal, vizinho e hoje vou trazer aqui o LOL O LOL agora tem, digamos assim, uma... eu não sei qual é que é de escolher o meu Vestas 3, pronto É tanque o gajo? Vou dar um redox e uma mana Pois, pelos vistos, o gajo acho que é tanque O que eu estava a dizer, o LOL agora tem uma versão beta do launcher e está muito, muito fixe Bem, bora lá Não sei aquelas habilidades dele, mas o gajo já descobre, não é? Que fuxa isso, mas eles estão todos ai, não é? Ok O que é que as gajas não vão fazer todas elas? Não conviver Foda-se faz Matinas, faz ai Matinas E não há HP aqui Mas já fui Aquela que ficou ali empanada Ah está a vir agora Um 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 O Um Um E eu me atende-se mesmo aqui em altos Pai, estes caixas são mesmo burros, não são? Por que eu não apanho o Master aí, meu avô? Ex- Piscar este, Martínez Piscar este, Martínez Piscar este, Martínez Merda, fiquei estagnado Fó, Onyx Bem Olha o ulti, o que é que ele faz ulti? Merda, já fui O que é que isto faz? Minha mais vidas, é onde tu vai ficar todo poderoso? Ah, ta aqui os ataques Assim já gosto mais, ataques assim é que eu gosto Ataques é que eu gosto Ataques é que eu gosto Vai ficar todo poderoso tu, não é? Tchau 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 E aí, Matheus? Tinha um ice, curte! Fiz um ice! What? Tinha fiz um ice! What the fuck? E quer apanhar a vida? O que é isso? O que é isso? O que é que ele está atacando a mim? O que é isso? O que é isso? Como é que a torre está-me a atacar a mim, WTF? Como é que a torre está-me a atacar a mim, meu? Ah, estás a apanhar aquele também. Como é que a torre está-me a atacar a mim? Eu não entendo isso, sinceramente. Opa, está ali aquele gajo da espada vermelha. Obrigado. Vamos matar aqui para todos eles ou o que? Vamos matar aqui para todos eles ou o que? Vamos matar aqui para todos eles ou o que? Ai o caralho. Vamos matar aqui para todos eles ou o que? Ah, atrás buscar outra vez aquilo. Eu mando uma equipa de toda deles. Chegaste todo a sorte. Ah, aleluia. Hora que fizeste reconnect. Mano, mano, olha Ah, thank you Já teria a espada vermelha, aquele gajo fóonix Olha, aquela vem aí agora, LOL Me ajudar a atacar este gajo, graças Não? Pronto, já foste Espera, olha, dá pra comprar isto, nice Ai, mas matei 10, meu, what the fuck? Jesus, agora matei 10 Double kill Oh, oh, vai, este lugar E aí É isso aí Temos que atacar todos juntos, assim não. Assim não. Temos que atacar todos juntos, assim não. Assim não. Queres ir buscar? Temos que atacar todos juntos. Tem que ir buscar todos juntos. Temos que atacar todos juntos. Obrigado. 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 Jesus Christ. Ai, este gajo joga-se bem, meu. Os gajos são mesmo burros. Porra, nem se me fez ali pro meio, cara. Não. Não. O que é isso? 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 O que é que tu queres pá? Está GG já Zez. GG my friends! GG! Eu hoje estive mesmo no top mano. Top! Pô eu não sei. Foi que tive mais kills aqui meu. Amanhã encontrei-te-as. O que é que foi isto? Bem pessoal espero que tenham gostado. Fora na hora de todos e tchau! Tchau!